Fala galera, eu sou o Dre, e bem-vindos mais uma vez. Hoje eu tô aqui com o meu brother Lucas, fala um oi Lucas. E aí galera? E a gente vai jogar o primeiro Crash Bandicoot, que era do Playstation 1, que agora vai ser remasterizado na trilogia Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Lucas vai ser meu general, e ele vai levar meus Comandos de Cortex para o mundo domínio. Esta vez eu vou ser triumfante. Estamos mais perto do que nunca antes. Pronto, para o Vortex. Ataxar Cortex, o Vortex não está pronto. Nós não temos ideia o que poderia fazer. Fala de novo. Cauta ele! Uh-oh. Preparar a menina Bander. No novo Crash, vai ter várias mudanças em relação a isso daqui. Parece que vão acrescentar algumas fases. A irmã do Crash também vai ser jogável. Então a gente quer que vocês vejam a diferença entre um e outro. E a gente vai começar aqui na primeira fase. E o nosso intuito é conseguir pegar todas as caixas de todas as fases para conseguir terminar o jogo 100%. Vamos ver se isso vai ser possível, né? É. Lembrando que algumas fases desse jogo, inclusive a primeira delas, tem algumas missões quase impossíveis quando você fala em pegar todas as caixas. Exatamente. Esse jogo já começa complicado para pegar as caixas logo nessa fase. Se isso for uma medalha no PS4, já vai ser difícil de platinar o jogo. Exatamente. Você já não entendeu o porquê. Na verdade, assim, existe uma tática para conseguir as caixas dessa fase que é o que eu vou fazer nesse vídeo. Tomara que isso sirva até de dica para vocês aí que querem conseguir todas as caixas também. Acho que os que já jogaram esse jogo entendem o que a gente está falando. Porque é o seguinte, esse aquaco aqui vocês vão pular e tentem não perder os dois aquacos que vocês já têm já. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão até o final da fase e ali na frente tem uma bifurcação que vocês vão pela esquerda. Vocês vão matar uma tartaruga maldita que tem aqui, pegar as duas caixas que tem aqui e voltar lá naquele aquaco. Não é melhor você já acertar aquele hitbox ali? Exatamente, eu vou fazer isso aqui, quer ver? A parte difícil dessa fase está nesse lugar. Está aqui, porque aqui vai ter uma ponte de caixas que, na verdade, era para você ir pulando de uma em uma. Só que daí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o aquaco e tomara que eu não morra agora na volta, né? Porque senão vai ser muito difícil. Cuidado que tem alguns buracos que você tem que pular. É, então. Vai voltando meio devagar aí. Olha, eu já ia me ferrar ali. Aqui também. Legal, tem mais um ainda, né? Tenso. Beleza, gente. Agora a gente vai pegar... Opa. Nossa, eu estou muito tenso. Aí... Vamos ver se dá certo o esquema. A gente vai pegar o aquaco e vai correr até aquela ponte, porque isso evita que a gente precise pular de caixa para caixa. A gente consegue ir em uma linha reta caso dê tempo. Exatamente. É só... Muito bom esse negócio. Perfeito. Já pegamos todas as caixas da fase. Ah, moleque! Isso teria evitado muito estresse, meu. Exatamente. E eu não teria tantos cabelos brancos nessa idade. Essa é uma tática para vocês, gente, que querem pegar todas as caixas com facilidade na primeira fase. Você vai demorar, sei lá, um minuto ou dois minutos a mais do que o normal, mas compensa, tá ligado? Sim, compensa muito. É. Já não tem aquela dor de cabeça padrão da primeira fase do Crash. Voltando aos velhos tempos que tinham um password gigante para você decorar e escrever na parede do seu quarto. Nossa, verdade. Nessa fase aqui, se eu não me engano, na segunda, na terceira e na quarta fase do jogo, você não consegue pegar todas as caixas porque exige uma gema lá colorida, né? Colorida. Que você pega posteriormente no jogo. É, eu não sei se essa já é uma dessas, mas eu acredito que sim. Vamos ver. Se eu não me engano, já é a mesma. É, né? Vamos ver. Ah, e a partir dessa fase, também vai começar a ter as fases bônus da Tauna. Que você tem que recolher três figuras da Tauna para você chegar numa fase bônus. Lembrando que essas fases bônus também tem caixas e essas caixas também contam para você fechar o jogo 100%. Aqui, ó. Aqui ele mostra que você precisa de um diamante verde para você conseguir subir num ponto da fase e que nesse ponto você consegue pegar as caixas que faltam. Exatamente. Ah, e se a gente ainda não tem esse diamante verde, a gente vai pegar ele lá na frente do jogo. A gente vai voltar nessa fase ainda, então. Sim, de qualquer forma, essa fase nem que a gente não pegue todas as caixas não tem problema porque não vai adiantar nada agora. Ah, é, uma curiosidade. Saiu os troféus dos jogos remasterizados e um dos troféus é alcançar 99 vidas no jogo, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa difícil, mas acho que talvez seja o troféu mais demorado, assim, né? Porque você vai ser obrigado a recolher todas as maçãs que caem das caixas pra conseguir esse troféu. Ou ir numa mesma fase 99 vezes até você conseguir pegar várias vidas. Exatamente, é. Acho que faz mais sentido isso que você falou. Acho que o pessoal vai mais fazer, tá ligado? É, porque morrer, infelizmente, é a coisa da vida. Acontece, é. E falando em morrer, eu não sei se a dificuldade desse Crash remasterizado vai ser a mesma do Crash do Play 1, mas o Crash do Play 1 tinha várias fases complicadinhas, né? Sim. Eu não sei se eles vão diminuir a dificuldade ou se vai manter exatamente a mesma, ou se, por exemplo, vai ter como escolher entre Easy normal e Hard, sei lá, que acho que é bem difícil. Como todos os jogos de hoje em dia. é porque, assim, no Play 1 a maior dificuldade dos jogos é o fato de... São as fases que você tem que pular num objeto muito pequeno e esse objeto sempre está se movendo numa velocidade frenética. Exatamente. Então essas são as partes mais complicadas. Opa, olha eu... Quase perdendo. É, quase eu vou estar... me matando ali pra pegar o aquaco. Nossa, eu acho que eu joguei aquela caixa ali pra cima sem querer. Cara, imagina essas fases... Ai, beleza. Remasterizadas. Vão ser muito da hora, cara. Acredito que esse jogo pra todas as pessoas que tem aí seus... de 15 a 25 anos, assim, é uma nostalgia incrível, né? Exatamente. O Play 1 é um videogame que ficou em muita alta aí por uns 10 anos, mais ou menos, assim. Eu acho que foi, porque se for ver bem, a geração... A geração do Play 1 e Play 2 duraram muito mais tempo do que estão durando as gerações de hoje em dia, né? Que hoje em dia, tipo... sei lá, a cada 2, 3 anos já tá lançando um novo console. Lançou o PlayStation 4, de repente lançou o 4 Pro e acho que não vai demorar muito pra anunciar o 5, né? Sim, eu fiquei surpreso porque hoje eu descobri que o PlayStation 4 já existe desde novembro de 2013. 2013, exatamente. E... É tão, tipo... Eu até... Tipo, fiquei um pouco assustado de ver que já se foram 4 anos e ninguém fez um videogame novo, assim, tipo... Tá, já saíram vários novos, o Pro, o Slim e tudo mais, mas independente desses que saíram, é... Ainda é um PS4, né? Exatamente. Tudo bem que tá virando igual o celular, né? Tipo, o PlayStation 4, 4 Slim, 4 Pro, tipo, é igual o iPhone, né? iPhone, iPhone 5C, 5S, mas... Plus... É o jeito deles ganharem dinheiro e de... de a gente amar cada vez mais também. Eita. Opa. É, ainda aqui tá fácil. Tem umas lá na frente... Esses caixotes, eles... Eu não sei se eles contam pra fase. Contam, será? Esses aqui contam também. Não, eu acho que é só a partir do Quest 3 que conta. Ah, é? Dos bônus do Quest 3? Eu acho que é só a partir do Quest 3, porque se fosse pra esses Quashes também, aqueles bônus do... É... Nitrosbrio? Isso. Nossa. Seria impossível isso pegar. É isso que eu tava com medo, cara. Falei, mano, será que a gente vai ter que pegar tudo aquilo mesmo? Não, eles... Esses daí são praticamente impossível. Aquilo é só pro... Aquelas fases do Nitrosbrio ali é só pros desenvolvedores do jogo mesmo que jogarem assim. E com um pouco de sorte. Vem essa. Vamos lá, tá vindo pra quarta fase, é isso? Isso. Beleza. Eu acho que a próxima fase agora é aquela que... É da pedra. Da pedra, exatamente. Da pedra. Essa já é possível conseguir pegar todas as moedas. Ah, sim. As caixas. Então, a gema nessa fase é possível. Não digo que é fácil. É, exatamente. Mas é possível. Eu não lembro se a pedra passa por cima das caixas e quebra a caixa pra gente. Não. Ou a gente mesmo tem que ir na raça, né? A gente mesmo precisa quebrar. Isso era legal também dos jogos antigos, né? Essa dificuldade, assim, de que hoje em dia não tem. Porque hoje em dia você vai jogar um jogo e o jogo facilita tudo pra você, né? Tipo... A física que as pessoas já colocam nos jogos, assim, elas tornam... Relaxa. Pois é. Por alguns segundos eu parei aqui e repensei na minha vida. Mas beleza. Só que hoje em dia eles se preocupam tanto com a física do jogo que isso daí, tipo assim, a pedra passou por cima de uma caixa então a caixa quebra e conta como se você tivesse pego. Então isso daí é algo da física que eles trazem pros jogos pra eles se tornarem cada vez mais reais mas que tira um pouco das coisas difíceis que os jogos tinham antigamente, assim, que é esses desafios que os jogos que te colocam. Exatamente. Tipo assim, pô... Qualquer, por exemplo, o Anticharted 4 ou jogos da própria Naughty Dog que fez o Crash hoje em dia tem no Anticharted 4 se você não souber como passar uma parte o jogo dá dicas pra você, né? De como passar. Antigamente não tinha isso não, velho. Antigamente era na raça mesmo. E lembrando que antigamente internet não era tão popular assim, né? Pra gente conseguir só ir no Google achar a resposta lá e ir pro website tipo, abre um vídeo acha a resposta e fechou. Exatamente. Antigamente, na verdade se você quisesse ver um detonado ou alguma coisa assim era a revista na banca quando tinha, né? Quando tinha a revista do jogo que você tava jogando. E o mais legal que eu lembro até hoje e que eu nunca perdi as esperanças é que nessas revistas antigas sempre tinha uma folha que era um sorteio de um PS2. Exatamente. Que você preenchia seus dados mandava pra quem criou a revista aí se você tivesse sorte e acho que ninguém teve essa sorte porque acho que era só uma propaganda assim é, exatamente. Ganhava um Play 2. Tudo aquilo que você assinava ali assim e tal não ia pra lugar nenhum aquilo lá ia pro lixo Você mandava pro correio daí tipo, ia pro limbo já assim ele nem ia pra lugar nenhum. Se eu não me engano nessa fase também você não consegue pegar todos os cachotes É, eu acho que não Só que eu não sei se era nessa ou se é numa outra fase parecida com essa que tem lá na frente Porque eu lembro que uma dessas fases assim aí a gente pegava um diamante e era super legal que você ia pra trás da cachoeira Ah tá Eu acho que é numa fase de... Só que eu acho que é um pouco mais pra frente eu não sei se é logo nessa Vamos ver Talvez essa dê Talvez Será que não é aqui atrás dessa Eu acho que não porque senão teria um diamantezinho aparecendo em algum lugar É verdade Não, realmente não é aqui Vou pular aqui Então talvez essa fase dê pra conseguir pegar pegar todos os... Cara, esse jogo é muito bom, né mano Não tem como Os jogos do Playstation em geral não só o Crash mas a diversão da época do Playstation era outra coisa Sim Lógico, hoje em dia a gente se diverte com bastante coisa de lançamento do Play 4 e tal Calma, é isso E o Fort já pegou um checkpoint Vou passar aqui mesmo Passe ela e a gente joga ela de novo depois Beleza É, essas coisas acontecem, gente Lembrando que aqui quando você pega quando você morre as caixas que você pegou lá atrás elas não contam mais Então as caixas que você pegou elas se reconstroem e que se dane você Tipo assim o que eu fiz ali eu me ferrei, entendeu Adeus pra sua vida Mas vamos lá então E que isso também é uma coisa que os jogos recentes eles tiraram um pouco isso porque os jogos recentes eles tem aquele auto save Então tipo tudo que você faz já tá salvo e você teoricamente não perde nada Ah, mas essa fase não dá pra pegar tudo Tem que ter o diamante Que bom A gente não vai precisar voltar nela É, na verdade eu morri de propósito ali É, foi tudo intencional a gente já sabia disso A gente até comentou disso agora há pouco É verdade Foi uma parte que a gente cortou aqui Então assim o ruim é que os jogos de hoje em dia eles tem aquele Você passou por isso Cara, não sei o que que aconteceu Nossa Você vê gente o crash Ele saiu andando passou o buraco ali de boa Eu juro que eu não tô usando o GameShark E como os jogos de hoje eles tem o e auto save as coisas que você faz você não perde Nossa Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o jogo que ele tá favorecendo pra gente aqui no Morrer É Mas foi engraçado Acho que no Play 4 quando eu tiver o modo fácil ele vai acontecer essas coisas Você vai ter um buraco você vai passar andando pelo buraco e você não vai morrer Vai ter um estilo de jogo assim ó Jesus Style Aí um estilo de jogo chamado Difícil Realidade O Easy Eu lembro que tinha um modo muito fácil naquele Homem-Aranha do Play 1 Eu lembro que além do Easy tinha o mais fácil ainda que era Kid e alguma coisa que tipo era alguma coisa que era impossível de você morrer Ô louco Não vou me lembrar agora Esse daí eu não me lembro muito não Ai meu Deus mas foi engraçado agora E agora pelo jeito chegamos no Chefe Isso Que é o Papu Papu ou Papu Papu eu não sei A gente não lembra 100% mas pelo que a gente se recorda no Quest 1 a cada 6 fases você encontra um chefe É Então a gente acabou de passar a 6ª fase a 7ª já é um chefe Só que a gente não sabe se isso é uma regra ou se isso acontece só nas primeiras ou se isso vai acontecer só agora e daí nas próximas vezes é uma quantidade um pouco maior é porque eu lembro que lá no último na última ilha existiam mais fases de um chefe para o outro não sei posso estar moscando também vocês perceberam que é um chefe muito complicado exige muita destreza muita habilidade é quase um Dark Souls tá ligado a gente tá falando que os jogos de hoje são mais fáceis mas a gente tá comparando isso com Dark Souls é Bloodborne mesmo galera seguinte a gente vai parar aqui a gente acabou de enfrentar o Papo Papo e a gente vai continuar no próximo vídeo vamos fazendo nesse esquema a cada boss que a gente enfrentar a gente termina um vídeo e continua no próximo da série então beleza espero que tenham curtido o vídeo aí continuem seguindo a gente se inscrevam no canal clicando no Drezinho que vai aparecer aí na tela e deixa seu like beleza então falou galera até a próxima Tchau